A PITO COMBÓIO Que coisa tão linda A PITO COMBÓIO Perto de Coimbra A PITO COMBÓIO Que coisa tão linda A PITO COMBÓIO Perto de Coimbra A PITO COMBÓIO Lá vai apitar A PITO COMBÓIO À beira do mar À beira do mar Mesmo à beirinha A PITO COMBÓIO No centro da linha A beira do mar Debaixo do chão A PITO COMBÓIO Lá na estação À beira do mar Debaixo do chão A PITO COMBÓIO Lá na estação A PITO COMBÓIO Lá vai apitar A PITO COMBÓIO À beira do mar À beira do mar Mesmo à beirinha A PITO COMBÓIO No centro da linha A PITO COMBÓIO Sobre o rio torto Sobre o rio torto A PITO COMBÓIO Ao chegar ao porto A PITO COMBÓIO Sobre o rio torto Sobre o rio torto A PITO COMBÓIO Ao chegar ao porto A PITO COMBÓIO Lá vai apitar A PITO COMBÓIO À beira do mar À beira do mar Mesmo à beira A PITO COMBÓIO No centro da linha TRIQUI 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 Eu fui sair com ela Levei-a a passear E fomos no meu carro Sozinhos namorar Parámos numa estrada Para dar alguns beijinhos No escurinho da noite Quis fazer-te carinho Mas ela não gostou mesmo nada E me disse Está quietinho com a tua mão Não faças isso Ainda levas uma estalada Eu te digo Não, não me toques aí Eu não quero Trixie 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 T Trettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrettrett Quando há fé estou a real E eu lá não apareço Eu a todos em geral Vou cantando bem ao mal Passo perder a cabeça Com as canções mais bizarras Os rapazes arrebato Passo gemer as guitarras Só feliz deitar-me carras Com todos eles me bato Meu amorzinho, dá-me a tua mão Eu dou-te um beijinho Do seu coração Plim-plim-plim-plim Plim-plim-plim-plim-plim-plão Tenho um cabraquinho Que me ganha o pão Meu amorzinho, dá-me a tua mão Eu dou-te um beijinho Luz de coração Plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plão Tenho um cabraquinho Que me ganha o pão Quando há fé estou a real E eu lá não apareço Eu a todos em geral Vou cantando bem ao mal Passo perder a cabeça Com as canções mais bizarras Os rapazes arrebato Passo gemer as guitarras Só feliz deitar-me carras Com todos eles me bato Meu amorzinho, dá-me a tua mão Eu dou-te um beijinho Do seu coração Plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plí-plim-plim-plim-plão Tenho um cabraquinho Que me ganha o pão Meu amorzinho, dá-me a tua mão. Eu dou-te um beijinho e um chique coração. Plim-plim-plim, plim-plim-plim-plão. Tenho um cabra aqui, tenho um canhão. Tia Anika, Tia Anika, Tia Anika da Pozeta Quando deixaria ela a barra da saia preta A barra da saia preta, caixinha do rapé Tia Anika da Pozeta, Tia Anika do Olé Olé, olá, esta moda não está má Olé, olé, Tia Anika do Olé Olé, olá, esta moda não está má Olé, olé, Tia Anika do Olé Esta moda é conhecida desde o Ninho ao Algarve Até mesmo em traços montes toda a gente já sabe Toda a gente já sabe, gosta de bater o pé Tia Anika, Tia Anika, Tia Anika do Olé Olé, olá, esta moda não está má Olá, olé, Tia Anika do Olé Olé, olá, esta moda não está má Olá, olé, Tia Anika do Olé Tia Anika, Tia Anika do Olé Tia Anika, Tia Anika do Olé Tia Anika do Olé Olé, olá, esta moda não está má Olé, olá, esta moda não está má Olá, olé, Tia Anika do Olé Oh Sr. Zé, diga lá como é que é O Sr. Zé, diga lá como é que é O Sr. Zé, diga lá como é que é O Sr. Zé, diga lá como é que é O Sr. Zé, vai apresentar o barril da sua fé Sardinha assada ou uma bela caldeirada Sardinha assada ou uma bela caldeirada Sai lá a feijoada e anda a traficar bombada Sem muito gosto nesta bela almoçarada Acabá-nos numa bursa ou a comer castanha assada Olé, olá, esta moda não está má 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 Minha mãe chamou por mim, estava a comer fruta ao lado Minha mãe chamou por mim, estava a comer fruta ao lado Oh Arturo, oh Arturo, não comas demasiado Oh Arturo, oh Arturo, podes ficar em tal lado Minha mãe chamou por mim, não podia responder Minha mãe chamou por mim, não podia responder Oh Arturo, oh Arturo, o que é que estás a comer? Oh Arturo, oh Arturo, sinto portas para me ser A criada chamou por mim, eu já tinha a pista curta A criada chamou por mim, eu já tinha a pista curta Senhor Arturo, Senhor Arturo, não descasque tanta fruta Senhor Arturo, Senhor Arturo, não esteja a comer a fruta O meu pai chamou por mim, já tinha trincado o figo O meu pai chamou por mim, já tinha trincado o figo Oh Arturo, oh Arturo, sou eu o teu pai amigo Oh Arturo, oh Arturo, devida puta comigo Oh Arturo, oh Arturo, sou eu o teu pai amigo Oh Arturo, oh Arturo, devida puta comigo Oh Arturo, oh Arturo, devida puta comigo Oh Arturo, devida puta comigo Oh Arturo, devida puta comigo Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha Oh, rosa redonda a saia, redondinha, redondinha Eu gosto muito de ouvir, cantar a quem aprendeu Se houvesse quem me ensinasse, quem aprendi era eu Oh, rosa redonda a saia, oh, rosa redonda a vem Oh, rosa redonda a saia, olha a roda que ela tem Oh, rosa redonda a saia, oh, rosa redonda a vem Oh, rosa redonda a saia, olha a roda que ela tem Oh, rosa redonda a saia, olha a roda que ela tem Oh, rosa redonda a saia, redondinha, redondinha Eu gosto muito de ouvir, cantar a quem aprendeu Se houvesse quem me ensinasse, quem aprendi era eu Oh, rosa redonda a saia, oh, rosa redonda a vem Oh, rosa redonda a saia, olha a roda que ela tem Tico, Tico é um gato que a Maria quer bem Não dá, não vende, nem troca, nem investe a treinar O Tico tem um defeito que não dá para consertar O defeito do Tico é danado para ganhar Tico, Tico é um gato que a Maria quer bem Não dá, não vende, nem troca, nem investe a treinar O Tico tem um defeito que não dá para consertar O defeito do Tico é danado para ganhar Tico comia na sala, Tico comia no chão Tico comia na cozinha, encostado no fogão Tico comia no tapete, Tico comia no sofá Tico comia na cama, toda hora sem parar Tico, Tico é um gato que a Maria quer bem Não dá, não vende, nem troca, nem investe a treinar O Tico tem um defeito que não dá para consertar O defeito do Tico é danado para ganhar Tico, Tico é um gato que a Maria quer bem Não dá, não vende, nem troca, nem investe a treinar O Tico tem um defeito que não dá para consertar O defeito do Tico é danado para ganhar Tico comia na sala, Tico comia no chão Tico comia na cozinha, encostado no fogão Tico comia no tapete, Tico comia no sofá Tico comia na cama, toda hora sem parar Tico, Tico é um gato que a Maria quer bem Não dá, não vende, nem troca, nem investe a treinar O Tico tem um defeito que não dá para consertar O defeito do Tico é danado para ganhar Tico, Tico é um gato que a Maria quer bem Não dá, não vende, nem troca, nem investe a treinar O Tico tem um defeito que não dá para consertar O defeito do Tico é danado para ganhar Tico, Tico é um gato que a Maria quer bem Não dá, não vende, nem troca, nem investe a treinar Tico, Tico tem um defeito que não dá para consertar O defeito do Tico é danado para ganhar